Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Terraria Hoje a gente vai tentar enfrentar a minhoca, galera Vamos lá destruir os núcleos no bioma corrompido Tentar enfrentar ela, vamos encarar ela, vamos ver se a gente consegue ganhar Vai ser difícil? Vai! Mas? Certo? Então se você gosta de Terraria, galera, já deixa o gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom, para comer de conversa, a gente vai ter que comprar umas bombas Comprar essa daqui para a gente tentar entrar no núcleo lá Da cobra, velho Nossa, olha aí que da hora, né? Da hora, da hora Vamos lá, galera Nossa Olha, a coisa que a gente vai enfrentar é a chefe desse bicho aí, galera Aí, matamos Tem que achar esses núcleos Aqui embaixo tem um, ó A gente consegue quebrar esse aqui, aqui embaixo Nossa, mas... Complicado, hein? Complicadíssimo, cara Ah, olha onde foi parar o negócio Ai, caramba O ruim é que esse treco aqui, ele não cai no chão Olha lá Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fechar aqui Vou ter que jogar ela aqui, ó Nossa, mas ele quase não quebra Nossa, muito fraquinho esse aqui, galera Muito fraquinho, mano Esse aqui não dá não, velho Tem que ser a bola dona Nossa Vamos voltar embora Nossa, aqui não dá não, velho Ó, voltamos aqui no mesmo lugar Vamos ver Ui Essa daqui é boa Essa daqui é boa Para, 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 para Ah, meu Deus Ah, mano Tem que fechar aqui, ó Aí, ó Agora quebrou bem Agora quebrou bem Aí Ó, que beleza Tem que fechar a portinha, mano Senão não vai Agora estou conseguindo manjar Aí Quase, cara Já estou quase chegando no núcleo, galera Meu Deus Esse núcleo feio Vamos lá Deixa eu cortar aqui É Jogar bombinha aqui Jogar essa TNT aqui, mano Tá Pega Destruiu foi logo é tudo Destruiu meu coração Vixe Tem um que chegar ali Ali é outro ou não Aí Yes Tá, agora vamos aqui Opa Opa Calma Vamos lá Vamos jogar A banana de jam Limit Caiu do outro lado Ai, caramba Sai de perto Essa TNT É sinistro Nossa Mas fez um barulco Um buraco Um barulco Fez um barulco Eita Pega Nossa Eu joguei na minhoca, velho Nem vi, velho Eu joguei na minhoca, cara Olha Mosquete 35% de dano Nossa O que a gente ganhou aqui, velho Caraca A gente ganhou uma arma O que eu nem tinha visto, cara Mosquete Caraca Que da hora, velho Não organizei os itens ainda, galera Não organizei os itens ainda O que é isso? Nossa Que beleza Que beleza Beleza Aí, galera Chegamos, hein Pra destruir O último O último bagulho, hein Vamos ver É Vai ter que estourar Ó, ó, ó O que é isso? Ui, ui, ui Ui, ui Meu Deus A cobra já tá aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai daí Caraca, maluco Sai daí Hum Já, já Já apareceu o bicho Apareceu o bicho O bicho Bicho Da cabecinha Nossa São milhões de partes Uh Deixa eu pegar o mosquete Deixa eu pegar o mosquete Aqui, ó Fogo Fogo nela Fogo na birosca Fogo na cabecinha Ai, 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 ai Vamos lá Vamos lá, tijão Não pode ficar parado Não pode ficar parado Porque senão ela vem E nos detona Vamos lá, galera Enfrentando o vós Vós lombriga Lombrigão Vamos lá, vamos lá Olha que ela faz Esse barulho aí É porque é zica Ui Nossa, eu tô preso Aí Ui, ai, ficou duas Nossa Meu Deus Meu Deus Terrível 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 Virou duas agora Ui, ui, ui Ah, o negócio Vai bater na cabeça Nossa, o negócio Vai bater na cabeça Na cabeça Na cabeça Ai, 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 ai Ai, a cabeça Vai, vai, vai Nossa, sai do meio Não vai ficar travado Vai acertar a cabeça Senão ela desmancha, galera A cabeça é o fim, né Nossa senhora Vai, 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 vai Nossa, nossa O pó fechou agora ali, mano Embalou, embalou Nossa senhora Combei Pediu pra combar Combei 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 Nossa senhora Mas eu tô muito Eu tô muito ninjaço, velho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cabeçulinha Vem cá, cabeçulinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha aí Troféu devorador de mundos Velho Oh, oh, oh Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu ver meus prêmios Nossa Os bichos Tá vindo eufóricos 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 Ah, moleque Derrotamos a linguiçona, galera Que maravilha Eu usei algumas balas de mosquete Mas nem precisou Beleza Aqui Aqui já foi Até mais Dá pra enfrentar mais Gostei Eu achei fácil, tá ligado Depois que eu peguei as manhas Eu tava com medo, mano A gente vai abrir aqui Essa parte aqui de baixo E vai enfrentar E vai estourar essas três aqui E enfrentar outra dela A gente ganhou Escudo Pode ser posicionado Hum Ó, esse aqui Já vou colocar aqui, ó Bonitão, ó Pei Que que é isso? Placa de sombra Eu quero ver esse aqui, ó Que caiu, ó Pulseira de poder de estrela Protetor equipável Matéria aumenta a mana Próxima em 20 Ah Ó, o que eu queria Isso aqui, ó Fazer um grappling hook, galera Vamos fazer um grappling hook? Cadê? Cadê ele? Gancho de corrente Exato Esse aí mesmo que eu quero Ahá Ah, moleque Vamos guardar aqui Nosso mosquete Que nosso mosquete A gente só vai usar Né? Com Com bicho Com bicho Com bicho Beleza Vamos ver como é que usa Esse grappling hook? Deixa eu ver Haha Ah, é isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí É disso que eu tô falando Uhuuu 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 Vamos lá, vamos lá Ó, a bichona chegou Vamos lá, vamos lá Que o pau fechou O pau cantou, galera Uhuuu Vamos lá Segunda vez Segunda vez Segunda vez Sempre é mais gostoso Vamos lá, vamos lá Sem parar, sem parar Sem parar, sem parar Agora é duas Agora é duas, hein O pau vai fechar O tapete deixa O tapete é muito bom, galera O tapete é muito bom Que ele faz a gente parar No alto, tá ligado E acertar a cabeça certinho Ah, meu Nossa, fica sumindo Aparece aqui Isso Aí, pronto Pronto O devorador de mundos Foi derrotado Mais uma vez, galera Pegamos bastante dinheiro E quebramos as pernas Do devorador de mundo, mano Porque nós detonamos Nós devoramos o mundo, cara Como assim, velho Esse cara acha que tá devorando o mundo Quem devora Quem devora o devorador de mundo Né É nós Alô É, galera É isso aí Mais um boss derrotado Deixa a sua opinião aí Deixa qual boss que você quer Próximo vai ser a abelha Vamos caçar a abelha Na cabeçinha da abelha Certo, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Ative as notificações aí, galera É só clicar nessa desgraça Desse sininho, mano Certo? Vou pensar Vou trazer Stardew Valley E vou trazer Starbound Aqui no canal também Qual série vocês Qual jogo vocês mais gostar Vai ficar Certo? Assim que a gente finalizar Os outros boss do Terraria Falta só Acho que a abelha A parede de carne lá A parede esquisita lá Que tem os bichos E a caveirona Que vai ser o último Tirando aí É aí que finalizou Acho que é só esses três Que faltam Certo? E talvez alguma coisa no ar Também que a gente vai voar Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Uhul Tchau 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 Tchau